Bem mais que as forças, poderes, que a natureza e tudo o que se fez Bem mais que tudo, criado por Tuas mãos Deus, Tu és o início, o meu e o fim Bem mais que os mares, bem mais que o sol E as maravilhas que o mundo conheceu E as riquezas, tesouros desta terra Incomparável és pra mim Por amor, Sua vida entregou Meu Senhor, humilhado foi Como a flor machucada no jardim Morreu por mim Pensou em mim Me amou Bem mais que as forças, poderes Que a natureza e tudo o que se fez Bem mais que tudo, criado por Tuas mãos Deus, Tu és o início, o meu e o fim Bem mais que os mares, bem mais que o sol E as maravilhas que o mundo conheceu E as riquezas, tesouro desta terra Incomparável és pra mim Por amor, Sua vida entregou Meu Senhor, humilhado foi Como a flor machucada no jardim Morreu por mim Pensou em mim Pensou em mim Me amou Por amor, Sua vida entregou Meu Senhor, humilhado foi Como a flor machucada no jardim Como a flor machucada no jardim Morreu por mim Morreu por mim Pensou em mim Nos amou Morreu por mim Morreu por mim